Estamos de volta conversando sobre o aumento do consumo de álcool, principalmente entre as mulheres. Lívia, tem outras particularidades da mulher, né? Sim. Eh das das consequências do uso de álcool entre as mulheres. Isso, isso aí. Eh uma delas é que a a gente percebe um aumento também nas ideações suicidas nas mulheres com complicações ao uso de álcool do que em relação aos homens. Ideações são planos, ideias de suicídio. É, de pensar na morte como saída, né? De não ver mais saída, não ver mais recurso na vida com nada, então é morrer e aí tem pessoas que planejam, mesmo outras tentam. Mulheres fazem isso mais? É, as mulheres alcoolistas fazem isso mais do que os homens alcoolistas. Um outro ponto também que a gente precisa levar em consideração são as comorbidades psiquiátricas. O que que é isso? São as doenças psiquiátricas associadas às dependências químicas. Várias delas tem maior incidência entre as mulheres do que entre os homens. Sim, a gente percebe como comorbidade psiquiátrica mais prevalência de transtornos de humor e de transtornos alimentares em mulheres que bebem do que em homem que bebem. Por sua vez, na mulher, a gente percebe eh uma maior eh alguma maior vulnerabilização da mulher em relação a quadros depressivos e ansiosos e aí esses quadros não cuidados, não tratados, eles deixam a mulher mais exposta a secundariamente desenvolverem um padrão de uso, né? Dependências químicas como uma doença secundária associada à primeira depressão, ansiedade. Isso leva a gente a pensar que que vai ser preciso fazer políticas públicas, programas de prevenção específicos para as mulheres. Sim, cada vez mais a gente precisa ficar sensível às particularidades da saúde da mulher, da saúde da infância, da adolescência, da saúde do idoso, né? São o quando a gente fala, a gente tava conversando, né? Não não dá pra pensar dicotomizado quando a gente pensa em dependências químicas, a coisa é muito complexa, então a gente tem que levar todos os pontos em consideração pra poder fazer estratégias de prevenção e de tratamento. Agora se os dados mostram, né? Que lá na adolescência as meninas estão bebendo tanto quanto os meninos, quer dizer, isso, né? Isso tá pior entre os jovens, teria como a gente imaginar fatores de proteção, talvez características emocionais, atitudes que a gente possa incentivar nas meninas, pra fortalecer as meninas, pra prevenir contra o uso do álcool? É, aí a gente volta lá agora pras famílias, né, Érica? A gente agora tá vivendo um momento que muitos profissionais ainda tão sem saber como lidar, que são os filhos de dependentes químicos. Então, são gerações pais cujos pais faziam uso de álcool, fazem uso de álcool, talvez até perderam a guarda desses filhos por causa de uso de álcool. Então, o modelo que eles têm é de uso de álcool, né? O álcool, ele não é, não só é socialmente aceito, como ele é socialmente incentivado. Então, é, até que ponto, é, essas meninas estão buscando porque elas estão com problemas ou porque elas estão aprendendo dentro de casa que é assim que a gente se diverte, que é assim que a gente resolve os nossos problemas, é esquecendo deles, é entorpecendo. Fora já uma tendência genética, né? Sim, associado a as tendências genéticas. Então, é quando a gente, a adolescência é outro recorte, que a gente precisa ver, a gente, nós estamos vivendo uma época que a crise não é só econômica, todas as áreas, elas estão em crise, as escolas estão em crise, as famílias estão em crise, e aí o adolescente fica tentando achar o lugar, né? E se tem um lugar que ele tem sido posto, incentivado como bom, é o lugar do bebê. Pois é, a gente tem que falar muito disso, né? É. É. É, ainda há pais que acham que o maior problema são as drogas, né? E não. E não é. Não, a gente já tem um consenso mundial de que o vilão não é craque, não são as drogas ilícitas, é o álcool. Ele é o vilão, ele traz grandes complicações, complicações físicas, complicações sociais, complicações no trabalho, nos relacionamentos, complicações com a justiça, né? A gente, o pano de fundo é o álcool. É, hoje, entre jovens, eu tava vendo ontem dados de que o álcool é a maior causa de morte entre os jovens. Uhum. Quer dizer, e enquanto a gente tratar o álcool com essa... Banalizar, né? Com essa condescendência, né? É. É. Quando a gente vê uma uma propaganda de álcool, é só um campo muito propício. São mulheres maravilhosas, eu como mulher, eu quero ser igual a ela. Uhum. Então, ela é o meu modelo, eu não tenho modelos em casa. Então, eu vejo aquela modelo, literalmente modelo, desfilando, tudo aquilo e desfilando naquele, aquela forma de se relacionar. Eu vou conseguir seduzir, é mediada pelo álcool, eu vou conseguir... Com o copo na mão, né? É. Eu vou conseguir interagir, é mediada pelo álcool, eu preciso sempre disso, como mediador. E o homem também, ele vai buscar, eu vou conseguir uma mulher daquela, eu vou conseguir me divertir daquela forma, eu vou ser feliz. Aí não dá pra pensar na legislação nessa área, né? Como que a gente tá sendo permissivo, né? Sim. É, né? Permitindo, como como nossa legislação ainda permite que associe o álcool ao esporte, né? Que é um um contrassenso total, né? Sim, sim. É, nas propagandas, a gente percebe, é, é todo esse estímulo e aí no final, meu pai que brinca, que faz assim, beba com moderação. É aquele, você nem escuta direito a frase pra poder mandar tomar cuidado, né? É um incentivo ali ativo, no meu ponto de vista criminoso, que se faz com as pessoas, né? Que já estão ali, né? No momento que a gente tá vivendo, com poucos modelos, com poucos referenciais, eu tô exposta ali aqueles modelos e aqueles referenciais pra mim. Aí eu volto pro ponto que você colocou no primeiro bloco, da negação, Érica. A negação, a gente já percebe que ela é uma questão que a gente já tem visto como natural e é esperada pra toda mudança de comportamento. E toda essa condescendência, ela fomenta a negação. É, a pessoa vai dizer, não, mas eu bebo só um pouquinho, eu bebo socialmente, eu só bebo no fim de semana, eu não sou alcoólatra. É, né? Todo mundo bebe. Por que que eu não posso beber? Isso daí todo mundo faz isso? Uhum. Né? É, todo, eu já atendi pessoas que era um alcoolista, ele todos os dias saía do trabalho e tomava uma pra descansar no final do dia. Ele falava, eu mereço, é meu happy hour, isso é bonito, né? Isso é bacana, todo mundo faz isso. Até o nome é bonito, né? Happy hour, né? Chique, né? É. Então, é, a coisa é colocada numa banalização muito grande e aí as pessoas esperam as complicações chegarem pra poder começar a pensar em alguma coisa. Isso não é só usuário, a família também. Uhum. A gente percebe famílias e mais famílias. Tem um indivíduo, um filho, um marido que tá com um problema com uma droga ilícita e aí ele que é o problema, a família que bebe todo final de semana, que as festas são regadas a bebida, não, isso é normal, eu só bebo. Aham. Isso não tem problema, o problema é o crack do outro. Já vi pais ativamente falando, meu filho, para de usar crack, só bebe, olha que a gente só bebe, não tem problema nenhum. Tá todo mundo aqui levando a vida na boa, pra que que cê foi mexer com isso? É muita incoerência. Aham. E é, e é, não só é parecido como o álcool pode ser pior. Sim, o álcool é pior. A o a diferença do álcool pras outras drogas é o tempo que a gente vê os agravamentos, o álcool vai levar mais tempo pra gente poder ver esses agravamentos. O crack a gente vai ver muito rápido, em poucos anos. Uhum. O álcool vai levar anos e isso se torna então um problema também, porque aí as pessoas tendem a achar que tá ok. O fato é que a gente sabe que, é, voltando então pras mulheres, você começou a dizer, não existe uso seguro. Pra mulheres e pra mulheres grávidas não existe dose nenhuma segura. Aham. De vezes quando aparece essa discussão, né? A grávida pode tomar isso um pouquinho? Pode, não pode? Não existe uso sem risco pra grávida. Uhum. É, é, tem uns dados, é, de que uma dose pequena diária na mulher grávida já traz complicações pro feto, já traz, é, retardo no desenvolvimento, atraso no crescimento do feto. Uma dosinha diária de qualquer bebida. E, e assim, além das consequências físicas, né? A gente falou dessa dificuldade de identidade da mulher hoje, qual que é o meu papel, quer dizer, é, estar bebendo constantemente vai afastar ela mais dessa reflexão, né? Sim. De descobrir, afinal de contas, então, o que que ela quer, né? Vai anestesiar, né? Todas essas dores e ela não vai se resolver nunca, né? Isso aí, eu vou continuar me vendo a partir desse mediador, né? É, eu, eu, eu tinha um professor que falava que o álcool, ele tem uma função aglutinadora, né? E é mesmo, quando você vai pra um barzinho, qualquer barzinho, você vai comer alguma coisa, você coloca um copo de refrigerante, você vai sozinha e fica sozinha, mas se você começa a beber, outras pessoas começam a aproximar-se de você, naturalmente. Ele falava, então, o álcool tem essa função aglutinadora. Se eu passo a contar só com álcool e as minhas habilidades, os meus recursos pra poder interagir, pra fazer amizade, pra poder crescer, pra arranjar um emprego, pra namorar, né? As minhas habilidades sociais, os meus recursos, as minhas formas de lidar com as questões difíceis da vida. Não, como que eu vou desenvolver se eu tô contando sempre com o mediador? Construir, né? Porque, né? As mulheres vão ter um caminho pra construir, a gente tá nesse momento, assim, meio de quem somos nós, né? Primeira, uma primeira geração, né? Que trabalhou a vida inteira e aí, de repente, parou de trabalhar e não sabe o que faz. Sim. Como é que a gente vai construir esse papel, né? Sim. E os homens também tão nessa, Érica, porque as mulheres tão ganhando, algumas mulheres ganham mais do que homens e o homem, o que que eu faço com essa minha esposa que é mais bem sucedida profissionalmente do que eu? eu, antes, eu achava que eu era o provedor e agora, quem sou eu aqui nessa casa? Né? E pra mulher também isso não é fácil. Quer dizer, e na perda dessas conexões, né? Da perda dessas identidades, o crescimento do álcool não vai ajudar, né? A encontrar esse caminho, né? Definitivamente, o crescimento do álcool vai manter a pessoa alienada sem pensar, né? Continuando a seguir, vão tocando, deixar a vida levar, né? E vamos vamos indo, vamos curtindo aqui o que que tá, vou esquecer, vamos aproveitar. E esses dados, eles são, foram feitos pela Organização Pan-Americana de Saúde, refletem dados dos países da América. Sim. Mas é uma tendência mundial. Sim. De aumento. Sim, é uma tendência mundial. Agora, o Brasil tem particularidades também, né? Como eu disse, no Brasil as pessoas elas estão bebendo, mas a média de uso diário é maior do que em outros países. Então, tem aí no Brasil uma cultura que ela é muito favorável para esse aumento de uso. E a gente atribui muito também a mídia. É, e são são os os porres no fim de semana, né? É. Ou beber de manhã até de noite num churrasco, né? Sim. Que virou um padrão tipicamente brasileiro. Sim. E na adolescência o beber em binge, principalmente, né? Beber em binge é esse beber muito em intervalo de tempo. Em intervalo de tempo. Curto. Curto. Quer dizer, aí assim, pra pra outras consequências como eh acidentes de trânsito, pra violências e tal, é muito pior do que aquela, aquele bebê distribuído, né? Sim. Até para eh como fator de risco pra maior vulnerabilização para uma evolução, pra uma complicação pra dependência química. Ah, tá. Jovens, adolescentes que fazem bebida em binge, elas estão mais suscetíveis a desenvolverem um quadro de alcoolismo na vida adulta. É, não tem jeito não, né? A gente tem que parar de ver o álcool dessa forma boazinha, né, Lívia? É, definitivamente, definitivamente, o álcool, ele não não é tão bom quanto se pensa, não. Eu acho que a gente tá sendo num momento muito favorável da crise, a gente pode tirar oportunidades dela, pra gente poder tirar daí como que eu posso rever paradigmas da vida, né? Onde que estão meus prazeres, né? É mesmo, o que que eu gosto? O que que me dá prazer? É o álcool? Não tá pobre, tá pouco? Não tem mais nada que me dá prazer, onde que eu posso refazer esses prazeres, essas realizações, eh, que quem sou eu, minhas habilidades, quem é o outro pra mim, né? Essas coisas eu consigo construir quando eu empodero a mim e desempodero álcool. Tá certo, muito obrigada, Lívia, por essa aula. Bom dia pra você. Pra você também, um ótimo dia e até amanhã. Tchau. Lívia, Lívia, Lívia. Tchau.